For Honor, game com vikings, cavaleiros e samurais juntos no combate brutal. Ele chega em 14 de fevereiro. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um GG Responde, o quadro aqui no meu canal no qual eu respondo as perguntas que a galera envia através do Facebook e Twitter usando a hashtag GG Responde. Vamos então a primeira pergunta. Ela é do Igor Miranda. O que você achou do novo Resident Evil? Gostou da pegada do game? Mais parecido com Outlast e outros jogos mais recentes de terror? Ou preferiria que o game fosse mais parecido com os de antigamente? Tamo junto cara. Olha, boa parte das perguntas foi em relação a Resident Evil 7. E eu vou te dizer que até gostei do jogo sim. Ele é um ótimo jogo de terror, suspense e tudo mais. Tem sim uma pegada puxada a mais para outros jogos de terror recentes como Outlast, principalmente pelo lance da câmera em primeira pessoa. Mas eles conseguiram ainda assim colocar alguns elementos que fazem referência a Resident Evils antigos. E com certeza os fãs da franquia vão perceber. Só que infelizmente, ainda assim, eu preferiria que a Capcom não tivesse mexido tanto assim em Resident Evil. A mudança que aconteceu no Resident Evil 4, por exemplo, foi muito melhor para a franquia como um todo do que essa agora do Resident Evil 7. Eu preferiria que eles não abandonassem os personagens clássicos, mantivessem a jogabilidade em terceira pessoa e apenas adicionassem mais terror e tirassem um pouco da ação. Poxa, não é tão difícil assim. Eles conseguiram isso, por exemplo, com Resident Evil Revelations. Agora resta saber como vão vir os próximos jogos de Resident Evil. E agora o Jackson Rocha pergunta se vale a pena se atirar no PS4 Pro, mesmo não tendo uma TV 4K. Abração, cara. Bom, vale mesmo só se você tiver com grana sobrando aí. Porque se você não tem uma TV 4K, você não vai aproveitar tanto assim da melhoria nos gráficos que a versão Pro do PS4 proporciona. Nesse caso, o ideal é você comprar a versão tradicional ou a Slim do PS4. Assim você economiza e com essa grana que sobrou, você pode comprar mais jogos. A próxima pergunta é do Rodrigo Meynel. GG, o que você acha dos valores dos jogos em mídia digital serem os mesmos de mídia física? Eles não deveriam ser mais baratos, já que não se gasta com produção de discos, capa e até mesmo os guias e manuais? Abração, cara. Obrigado. Tá aí uma ótima colocação que você fez, viu? E você ainda não citou os gastos com transporte, armazenamento e ainda mão de obra. Mas eu creio que o valor nas lojas digitais é esse para poder dar mais lucro para as produtoras, que fixam o valor padrão a ser seguido, tanto nas lojas digitais quanto nas físicas. Mas mesmo assim, se você parar para pensar, alguns jogos têm sim um preço reduzido na sua versão de PC na Steam, por exemplo. Fora que sempre dá para ver várias promoções bacanas nas lojas digitais, tanto nos consoles quanto no PC. Eu mesmo quase todos os meus jogos recentes eu tenho comprado nas versões digitais. Vira e mexe tem uma boa oportunidade para você comprar aquele jogo que você queria com desconto. Agora, o Vitor Cordeiro quer saber se eu acho que com o cancelamento do Scalebound, o Xbox One vai perder vendas. Olha, eu fiquei muito surpreso com esse cancelamento e tenho certeza que muita gente também. Pelos vídeos que vinham sendo mostrados de gameplay em tempo real durante apresentações, ele parecia estar animal. Protagonista super estiloso, gameplay frenético, multiplayer, criaturas ultra gigantes para derrotar, dragões de estimação. Puts, foi bem estranho esse cancelamento e com certeza teria gente sim que ia comprar o Xbox One por causa do Scalebound. Nesse caso, não dá para entender o motivo real desse cancelamento. E esse foi mais um GG Responde. Quer tentar participar do próximo? Basta me seguir nas minhas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você curtiu, não esquece de dar um like, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais e claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Até mais, valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho